A questão é a todos os presidentes em terreno, Partido Centro, Associação Solidariedade Democrática Timorrense com a CISDT, Isaac do Rosário e a abertura à campanha eleitoral, Batina Ringua, Rua Nuluracentolone e a Campo Futebol Porto Taibese, município de Lim. A questão é a todos os presidentes do Partido Centro-Estado, Partido Centro-Estado e a Organização Unida, e a Timor-Leste, nós somos o Partido Terceiro. Ainda não, em dia seguinte, o Rosário, o fundador, o senhor Gira Alves, que fundou o Partido Idané, e depois Idané, estou agora, Ita, Leão e Ita de Fatim, e agora a geração Fou, a Briga Fila Fale, que pode cair o Partido Centro-Estado, que pode cair o Partido Centro-Estado hoje. Também não estabelecio de missão, de missão, de missão acceder, de missão acoseder, que é o interesse pela união, participam e o governo do Estado, de missão acidersado, uma canção, unidade justiça no solidariedade. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.